O Milton, coisa rara de eu falar aqui, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton, estão fazendo uma covardia com ele. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal, suspeito de corrupção no MEC. Ao saber da prisão, o presidente Jair Bolsonaro, que estava concedendo uma entrevista, disse que se ele foi preso, ele que responda pelos atos dele. Legenda Adriana Zanotto